Mataste minha música Quebraste todos os meus discos Fugiste com todas as canções E o coração na selva selvagem Tentei, três, dois, dois, três, dois Três, dois, três, dois, dois Não te achei Perdi a pulsação No quebranto da minha paixão Supliquei, roguei, blasfemei Não voltaste Pagando Pelo céu Aprendi que não sou mais eu Ligo o rádio pra me aquecer Mas minha música não toca mais Jurei desta vez, desta vez Não vou me entregar Eu vou cair de pé Nem que seja a última vez Vou tocar, vou tocar, vou tocar, vou tocar Minha música Minha música Minha música Minha música Minha música Legenda Adriana Zanotto